E aí galera que acompanha o canal Truque Force, um caminhão perdeu os freios na rodovia Geraldo de Barros SP304, entre Santa Maria da Serra e Torrinho, no estado de São Paulo. O caminhoneiro tentou terminar a descida da serra, porém perdeu o controle em uma curva e acabou tombando. Não recebemos informações sobre seu estado de saúde. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Ele não está com um carro desesperado esse carro não, viu? Não dá. Eu peguei o carro no retrovisor aí, ó. Ele está meio sossegado, viu? Está sossegado o carro. Ele ainda está meio tontão. Ele não conhece a curva do Globo, né? Viu, ó? Se ele fizer aquela curva ali, ele vai embora, velho. Então, olha essa prata ali. Você quer onde ele vai embora? Ah, eu sou o bom dele. Vai devagar, rapaz. Não vai se viver, não vai fazer. Não vai, não vai. Puxa, você tem que ter essa curva no Brasil que está aí, velho, velho, velho. Viu, ó? Olha lá, aqui eu falei para você, já foi para o saco. Já foi. Ele fez? Olha lá, aqui eu falei para o céu. Olha aí para o céu. Aqui eu falei para o saco. Não! 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 Ai! Transcrição e Legendas Pedro Negri